Ai meninas super poderosas! No vídeo de hoje o Batata vai testar o tênis que ele ganhou de presente da namorada! Ah, porque você sabe que os homens adoram ganhar tênis! Não é videogame ou outras coisas que eu não vou mencionar! Ou quem sabe um carro voador mais um belo de um tênis! Ele tava pesquisando! Eu não gosto de tênis, eu não sou alça, eu sou se utilizado! Tá certo então, sem mais delugas, vamos fazer esse teste! Pra começar, eu vou mostrar aqui pra vocês que nós recebemos esse pacote! É um pacote muito especial! Que é o tênis que ele ganhou da Shopee! Olha só, eu não sou a favor de comprar coisa desses comunistas, porra! Mercado Livre! Mercado Livre também é comunista! Pouco me importa! Eu acho que Mercado Livre, companheiro! É uma fama de você incentivar a produção nacional! Eu vou confessar pra você, se eu fosse ganhar um presente de aniversário, eu ia preferir ganhar um litro de whisky ou três corotes! É um tênis polo, mas eu não sei se é de verdade não! Eu acho que é uma imitação, talvez sim, talvez não! Aí irmão, já veio uma seda aí! LRA aí! Nossa, que bacana isso! Você me deu, olha que lindo! É um tênis polo, pra pessoa que gosta de praticar esse esporte, não é? Não é isso que eu falo? Olha que banhetão que ele é! Vamos ver se cabe no seu pé! Sinta aí! Ah, culpa do World! Só mais uma imitação pra... Seu sapato antigo tá... Ele tá falando igual aquelas botas lá do... É o top-flop do Castelo Ratimbo! É, tá! É! Deixa eu mostrar a situação pro público! Mostra aí! É, tá! Esse aqui é o primeiro tênis que eu ganhei de presente! Eu, ó! E esse aqui! Ele já tava... Já tava parecendo o tênis do Chavinho! Exato! E eu chegava e entrava água e eu ficava com a micose! Isso aqui também! Chaves! Olha a situação! É o top-flop! E aí, galera! Como é que tá? Tô bem! Tênis! Tênis furado! Tênis furado! Tênis furado! Cala a boca, Pipes! Tênis furado! É! Tênis furado! Boquete! Boquete! Fogo! Fogo! Tá assistindo esses dias aí! Muito bom! Tá destruído! Mas agora... Tá aqui, galera! Meu presente de aniversário! Obrigado! Eu amo presente! Qualquer presente pra mim é... É agradável! Que meia bonitinha! E esse vai ser! Obrigado! Obrigado! Não reparem nas minhas unhas de gavião! Isso é só um detalhe! Ninguém tá vendo sua unha! Você! Você! E todos você! Não tô vendo sua unha! A praga do dia! Eu queria dizer... Rapaz! É... É só um detalhe! Quem quiser vai ter que pagar o pego do pezinho, né? Então vamos ver! Tamanho... 48! Ah! Perfeito! Uou! Uou! Ai, é meio! Lindo! Vou dar uma laciada, galera! Esse é o texto! Tá apertado? Não! É! Quando você coloca na hora ele é... É... Sempre um pouquinho apertado! Tamanho 48, meu irmão! Peisão! Tá de meia também, né? É! Não vou calçar sem meia não, né, meu irmão! Igual o Chaves que vai ficar uma coisa assim ridícula! Mas aí! Demais! Entendeu? Ficou muito bom! Sabe qual é o negócio! Ó! É! É, galera! Vocês vão... Vocês vão me ver! Vocês vão me ver! Vocês vão me ver! Tá vendo! Vocês vão me ver! Rapaz! Isso vai ser o tênis! Mostra de ladinho! Mão na mão! Pé com pé! Eu vou te mostrar como é que é! É o rock do Ronald! Dança com o Ronald! É, rapaz! Parece o pé do Sideshowbob do Simpsons também! Sideshowbob! Sideshowbob! Você vai de cor-de-rosa na primeira temporada! Bart Simpson! Dublado inglês por... Calcio Grammar! É, galera! Agora vocês vão me ver com esse tênis pra sempre! Até ele rasgar, furar, ser destruído! Ou qualquer coisa do tipo! Esse vai ser o meu calçado! Olha que charme! E é isso! É... Você acha que é ruim esses vídeos que eu tô postando? Fazendo qualquer coisa! Com vozes! Teve voz no começo! E eu acabei de fazer qualquer coisa! Que foi experimentar o tênis! Se você gostou! Deixa o like! Compartilha! Comenta aí! Porque tem várias sugestões que eu vou fazer! Como imitar o Brock! Vozes cantando Mousse Style! É... Várias sugestões que vocês estão dando! Eu tô printando já! E eu vou pegar um dia pra gravar bonitinho pra vocês! Tá certo? Então... Um beijo no coração! E... Obrigado gatinha! Obrigado por esse tênis! Que vai ser o meu tênis aí! Durante... Até ele quebrar! Até ele rasgar! E ainda rasgado! Eu vou usar mais uns 3 meses! Até ir pro próximo tênis! E nada! Conforme a gente vai ficando adulto! Esses são os presentes que a gente ganha! É isso! E aí... E aí...